E a gente continua falando de água de chuva porque mais uma barragem se rompeu neste fim de semana na Paraíba. Desta vez foi no sítio Jardim, na zona rural de São Sebastião do Umbuzeiro, no Cariri. O rompimento foi causado pelas chuvas dos últimos dias, as maiores da cidade nos últimos 20 anos, de acordo com a Emater local. A última grande chuva da cidade tinha sido registrada em 1995. Com o rompimento da barragem, 26 animais morreram entre bois, ovelhas e cabras e boa parte da plantação e lavoura da região foi devastada.